Olá, eu sou a Luísa Bezerra e hoje eu estou no programa Invasão Iguatemi. A loja escolhida de hoje é a loja Dobem, que fica aqui no Shopping Iguatemi, no piso L1. Eu vou mostrar para vocês todas as minhas escolhas e todas as novidades. Vem comigo, que a Invasão Iguatemi está no ar. Vou começar pelo trabalho do Expedito Celeiro. Ele tem uma identidade muito forte, as peças são facilmente reconhecidas. Ele faz um trabalho em couro que é único. Todas as peças dele têm um trabalho que mostra o símbolo do infinito. Essa daqui foi uma das minhas preferidas, inclusive para esse look. Olha que maravilhosa e que rico é esse trabalho. Não tem como falar do artesanato cearense e não mencionar as nossas rendas. Essa daqui é a renda filé, que é uma grande riqueza aqui do nosso estado. Essa daqui também você pode usar como jogo americano ou como pano de bandeja. Essa é a renda bilho, que também é maravilhosa, é um suplá. E essa daqui é a renda renascença, reconhecida internacionalmente. É uma renda riquíssima, toda feita à mão. E aqui eles têm tanto os panos de bandeja como também o jogo americano. Todas essas rendas não são usadas apenas na mesa posta, mas em vários itens do nosso dia a dia, assim como o vestuário. Essa peça aqui eu poderia facilmente usar com o look que eu estou hoje. Aqui é uma cambraia de linho com a renda renascença. E aqui são algumas peças infantis, que na minha opinião são peças eternas, assim, que se tornam patrimônio mesmo da família. Você compra uma peça dessa para o seu filho e daí você já guarda para o neto, para o sobrinho, enfim, para a família inteira. Parece de boneca. E aqui, com renda e bilho. São peças eternas. E agora vamos fazer uma viagem ao tempo para a nossa infância. Trazer uma memória afetiva muito gostosa, que são os brinquedos artesanais, uma coisa mais raiz. Essas aqui são as bonecas de pano. Eu acho que os nossos filhos, as nossas crianças merecem conhecer esse tipo de trabalho que envolve tanto sentimento. Não só as bonecas de pano, mas também os carrinhos de madeira. Trazer de volta todas as experiências que nós tivemos na infância é algo que realmente não tem preço. Então, se tratam de presentes muito especiais. E todos esses presentes vocês encontram aqui na Loja do Bem. Foi o Invasão e Guatemi de hoje na Loja do Bem. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau.